Então gente, a gente já colocou os anjinhos, não deu pra gravar o que eu ia fazer porque tava aparecendo um negocinho já que indica se eu vou gravar ou não. Então, esse anjinho, eu vou mostrar os anjinhos que eu tenho. Esse anjinho com a tiarinha, cadê o olho? Esse anjinho transparente com o olho, cadê eu coloquei mais um, veja aí. Tem mais esse que é um anjinho da terra, que ele fica aqui embaixo, que é o nosso anjinho da guarda. Anjinho do céu e outro anjinho do céu. Tá, a gente tá ficando assim. Assim, então eu mostro com as outras coisas que eu vou colocar, que é só umas pecinhas bem... Isso aqui, essas lacinhas aqui. Isso aqui brilhava, mas não brilhava. Então, eu vou colocar e depois eu mostro pra vocês. Pronto, gente, eu já coloquei os enfeites a mais. E só falta o meu negocinho lá de cima. Pera que eu vou pegar. Prontinho, já peguei o enfeite final, quase final. Aqui tem esse negócio aqui, ó. E esse. E eu vou chamar uma ajuda. E, gente, esse vídeo vai ser exclusivo. Só de Natal de 2021. 2022? Pera aí. 2022? Eu não sei. Não vou. Tá muito embaçado pra mim. Vou limpar, pera aí. Bom, eu não sei. Mas tá ótimo. Aqui, ó. Esse daqui. A minha mãe tá lavando as moçazas e ela já vai terminar e vai me ajudar a colocar esse negócio. E esse daqui que eu achei um colarzinho. Que não é um colar, é pérola. para jogar assim igual aquelas de árvores elas são incríveis, ó então assim, elas vão ficarem na árvore assim por enquanto eu vou deixar pausando, então tchau gente, olha a sua vida ouro da minha tô rica, gente mas tem ouro, mas eu juntei ouro como assim, comprei na loja de 1999 ouro postiço e esse tudo é ouro muito caro tão caro que eu não conseguia comprar mais, olha muito caro então eu já tenho a minha ajuda aqui ela tá colocando as bolinhas agora ela vai colocar esse negócio bem fofinho que é muito gostoso depois a gente vai mostrar ela brilhando agora a gente vai mostrar ela brilhando é que na câmera não dá pra vocês verem a diferença de noite que brilha mais, que fica bem mais escuro então tchau, esse foi o vídeo tchau tchau, tchau tchau tchau, tchau